E aí, galerinha, beleza? Já tem aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Bom, galera, dessa vez eu tô trazendo aqui pra vocês Reguars, o que eu trouxe aqui no canal. Então, vamos esperar a partida começar e eu já volto. Beleza, eu já volto, é a partida pra começar. Eu sou do time vermelho e pra quem não sabe, Reguars funciona assim. Você vai pegando os minérios e a partida desses minérios você vai comprando coisas em um village. E você tem que destruir o ovo do time inimigo. Não pode deixar os outros times quebrar o seu, tá? Então, é basicamente isso. É um minigame aí que a galera já jogou muito. Já é bem conhecido aí. E eu decidi trazer isso aqui pra vocês. Eu tô nesse mapa aqui. Que mapa é esse, mano? Meu Deus, nunca joguei nesse mapa aqui, tá? Mas, tipo, vamos pegar aqui nossos ferros, né? Porque é legal pra esses de 20 irons pra gente evoluir isso aqui. Evoluir não. Pra melhorar o nível, né? Então, boa, melhoramos. E agora é só sucesso. Agora vai vir mais rápido. E agora a gente já pode comprar nossas coisas. Uma coisa que eu quero fazer logo é ir pro meio. Deixa eu só aumentar minha realização aqui. Porque tá muito baixa. Tá muito baixa, assim. Ô, meu Deus. E pro meio, pra gente pegar a diamante lá no meio. Pra gente já ativar o nosso diamante aqui. Pra gente ficar muito forte. E a gente já ganha esse bagulho aqui rapidão, tá? Eu não gosto de trazer muito aguas. Assim, no canal eu não vou trazer muita aguas. Porque a parte são muito demoradas, tá ligado? Então, eu não gosto tanto, assim, tá ligado? Mas, eu vou tentar trazer bastante aguas aqui pra vocês. E é nóis, beleza? Vamos pegar aqui nossos ferros. Bom, vamos comprar agora os nossos itens, né? Vamos comprar aqui blocos. Blocos é ono. Então, eu vou pegar esses aqui. E vamos colocar aqui. Vai ficar com... Nossa, é muito pouco. Muito pouco bloco. Eu não preciso de muito bloco, porque vocês sabem, né? Bloco tem que ser arrasador de bloco. Bloco, bloco, bloco. Vamos pegar aqui full couro ou full iron. Full iron é com ouro. Não, é com diamante. Então, vamos pegar full couro mesmo. Porque depois a gente pega o resto. Vai melhorando os nossos itens, né? Boa, boa. Aqui, vamos pegar... Caraca, meu ferro. Meu Deus, o cara pegou. Ah, não pegou, não. Meu Deus. Alguém me julgou alguma coisa aqui? Não sei, né? Mas, vamos pegar aqui uma espada de pedra, né? Uma espada de pedra é bem... Se a gente tivesse iron o suficiente, né? Dava pra pegar. Mais de boa, né? 30, 31, 33. Opa! Vamos pegar e aproveita pra pegar comida, né? Cara, deixa isso aí pra mim, filho. Deixa. Eu acho que eu sou o único que tá evoluindo aqui no bagulho. Vamos? Sai da frente. Boa. Vamos pegar aqui nossos... Ah, que ela já tá indo pro feast, velho. Já tão indo lá pro feast. A gente tem que pegar uma picareta também. Me entope, né? E comida, velho. Eu preciso de comida. Aqui, comida. Vamos pegar cenoura mesmo, né? Porque cenoura é legal. Se der cenoura, eu preciso agora de uma picareta. Só que eu vou pegar picareta de ouro, né? Picareta de ouro, não. Picareta com o ouro. Vamos pegar aqui esse ouro. E a gente vai pegar também maçã dourada aqui. Maçã dourada já vai ficar meio mais forte. Tem ouro aqui em cima? Tem o que aqui em cima? Vamos ver. Eu não tenho que reconhecer... Ah, me ferro. Não quero ferro, não. Ai, meu Deus. Eu tô entalada. Meu Deus, vamos descer aqui. Opa, ouro, ouro. Deixa o ouro pra mim, vai. Eu quero ir pro feast logo. Eu quero ir pro combate. Eu quero ir pro combate logo. Meu Deus do céu. Sai. Sai. Sai, cara. Meu Deus. Quero evoluir esse bagulho logo aqui. Dez diamantes. Meu Deus. Eu esqueci que é... Vamos lá. Opa, valeu pelos bifes. Nós. Ele me deu um bifo em troca de ouro, hein? Ha. 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 Boa, tamo com 15 ouro. Já é... Eu acho que é suficiente. Vamos clicar aqui no villagers. Vamos vim aqui em picareta. E vamos ver qual a picareta que tem... Vai vim a diamante, hein? Ha. Nossa, velho. Bugou o bagulho aqui. Boa. Desbugou. Preciso desbugar. Boa. Tem uma forte. Mais forte não aí? Não. Não tem não. Essa de ferro é a melhor. Vamos pegar aqui. E vamos pegar agora nossas maçãs douradas. E já vamos pro combate, galera. Vamos atacar. Que é com... Vamos tudo. Boa. Agora é nós. Vamos aqui. Vamos. Nossa, galera. Os outros times. Ali é o meio, né? Vamos tudo. Bom, bom. Muito forte, gente. Por causa do nosso time. Vamos. Vamos, cara. Eu vou ajudar esse cara aqui que ele vai pro combate. Já, mano. Já vamos pro combate. Boa. Vamos, vamos, vamos. Ai, caraca. Meu Deus. Ai, meu Deus. Jesus. Vamos fazer. Vai dois pontos. Vai dois pontos. Duas pontos. Duas pontos. E vai. Vai, vai, galera. Boa. Boa. Vai, vai. Tá chegando. Tá chegando. Tá chegando. Chegou. Vamos comer uma maçã. Já vamos subir aqui. E já vamos, ó. Matar esses caras aqui. Boa. Boa. Matamos um. Já foi um. Já foi outro. Mais um. Nossa, os caras querem me matar com a mãozinha, filho. Tchau. Vamos aqui, ó. Eu que mato você com a picareta, cara. Ó. Vou matar com a picareta. Vai morrer. Desgraça. Morre, então. Já que você não quer morrer com a picareta, vai morrer assim. Boa. Quebra, 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 quebra. Cadê? Meu Deus. Que cara chato. Sai, 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 sai. Sai, sai, sai. Boa, time. Vamos lá. Vamos matar esse cara aqui. Aqui. O cara me matou com a mão. Meu Deus. Mas pelo menos a gente eliminou um time. Só tem um. Nossa. A gente tem que proteger o bagulho aqui, velho. Não vai morrer o rolê, velho. Senão vai dar treta, né, velho? Vai dar treta. Vai dar treta. Eu nem sei onde. Eu jurava que aqui era o algum do outro time, tá ligado? Eu não sei onde é o nosso ovo. Meu Deus. Onde é o ovo? Viu, hein? Vamos descer aqui pra gente ter que descobrir. Não sei onde é. Sinceramente. Meu Deus. Ah, é aqui. Ah, o carro já tá zicando. Vai. Ele tá protegendo. Toda a liga. As zigarras. Nossa, eu e outro. O cara atacou. Eu vou livre. Já eliminamos um time. Vamos aqui. Vamos colocar aqui. Vamos comprar outra armadurinha, né? Porque a gente tem que se recompor daquele combate lá, né? Boa. E vamos pegar aqui nossos bichinhos. Vamos aqui. Galera, alguém quebrou o nosso ovo. Quê? Não entendi agora, né? Simplesmente. Caraca. Como, velho? Nossa, agora é sobreviver, velho. Agora é sobreviver. Nossa, eu nem percebi o que o cara tem feito. Vamos colocar um pouco aqui só. Vamos pegar o resto de bloco, né? Vamos. Rápido, rápido, rápido. Tem que... Blocos. Rápido. Meu Deus. Nossa, cara. Juro. Nem vi, velho. Quando o cara atacou. Vamos pegar. Ouro. Ai, cara. O cara já fez pegar. Ai, meu Deus. Vamos subir aqui. Vou pegar ferro. Porque eu preciso de ferro também pra quê? Pra nada, velho. Não preciso de ferro pra nada. Eu preciso de muito ouro, velho. Ouro. Sai, sai, sai. Sai, velho. Deixa eu pegar ouro. Vai. Deixa eu pegar ouro. Sai. Meu Deus. Tá sendo rápido essa partilha, né? Caraca, velho. Destruindo. Sério, eu nem percebi, velho. Quando o nosso... Só ouviu barulho. Boa, galera. Agora ativamos de diamante ali. O cara ativou. Nossa. Aí sim, hein. Aí sim. Bora. O 20 ouro já tá... Acho que já tá legal, né? Então vamos fazer o quê, galera? Vamos pegar aqui uma picareta. Como a outra partida, né? Boa. Uma espada de ferro. Que eu preciso, né? Uma espadinha aqui. Uma espada de pedra. De pedra. Nossa. Uma espada de ferro. Que eu preciso de uma espadinha de ferro, né? Pra ficar forte. E eu preciso de mais ouro pra pegar maçã dourada, né? Vamos jogar essas espadas aqui. Boa. Caraca. Vai vir com cara o dedo do time ali, velho. Olha, diamante aqui. Boa. Não sei pra que eu quero diamante agora. Porque esse povo vai esperar pegar muito diamante. Hoje não, né, filho? Mas vamos pegar aqui maçã dourada, galera. Maçã dourada. E a gente já ficou como antes mesmo, né? E é nóis. Agora a gente tem que pegar diamante. Vou pegar esses outros também, já que ninguém tá se importando com o mundo. E a gente tem que pegar diamante agora pra ficar com o armador de iron, né? De iron. Eu tenho que saber quanto é um espada de diamante. De jima. De jima. Porque é muito ferro. Vamos ver. Aquela ilha ali, ali é o fist, né? Então, a gente vai, mas tem que ir pro fist, velho. Meu Deus. Pro fist não. Pro fist a gente já foi. Já tá o bagulho aqui todo. Vamos pegar. Eu preciso de diamante. Meu Deus. Os caras tão pegando diamante ali ainda. Só de melhorar o bagulho, né? Ia ser bem mais rápido. Vamos ver aqui. Deixa eu clicar aqui pra ver. É com 10 diamantes. Meu Deus. Melhora o bagulho aqui. Não fica todo mundo mais aqui, velho. A gente não tem mais pra proteger mesmo. Então pode ficar todo mundo aqui mesmo. Bom, galera. Agora eu já tenho 20 diamantes. Já vou ficar full iron, velho. Já tô com espada de diamante. Já tô todo fortão aqui. Já peguei várias coisas. Agora vamos ficar full iron aqui. Que dá pra gente ficar bem melhor. Vamos ver aqui, ó. Capacete. Peitoral. Calça. E bota. Boa. Tá um full iron. Vamos lá. Vamos ficar trocando as arubinhas aqui. Vamos pegar mais maçã dourada. Porque eu tô com 21 ouros. Então vai dar pra muitas. Boa. Beleza, né? E agora vamos pro combate, galera. Vamos pro combate. Que é sucesso, né, galera? Vamos comer aqui um. Aquele cara é do meu time, né? É do meu time? É do meu time. É do meu time. Boa. Vamos aqui agora. Vamos ver se a gente encontra o carro do outro time. Pra gente já quebrar o ovo do time deles. Pra gente já ficar mais forte ainda, né? E vamos ver aqui, ó. Esse é do time azul. Time amarelo. Vamos ter que ir atrás do time amarelo. Que é... Laranja. Já foi eliminado. Não teve nem lá. Ué. Ali, ó. Do laranja é aquele ali. Mas, mano, já... Ah, ali é o verde. Nossa. Vamos completar aqui de bloco. Vamos pro verde, galera. Vamos pro verde. E o verde... É... A gente vai matar tudo lá. Vamos matar... É... Vamos quebrar o time do verde aqui. Boa. Rápido. 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 Rapidão. Chegamos aqui. Chegamos no... Ó, vamos matar esse cara aqui. Nossa, tá lagado. Tá lagado o bagulho. Não entendi. Nossa, eu já entrei no... No bagulho aqui sem saber. Nossa, cadê? Os caras estão todos lagados, velho. Acho que... Será que o servidor vai cair, velho? Meu Deus. E... Boa. Vamos quebrar, né, então. Não, não é que... Onde é que é o ovo, velho? Nossa. Sério? Será que o servidor lagou? Não sei. Lá não entendi. Foi nada. Vem, vem, cara. Vem, vem, vem. Vem, vem, vem. Morrer. Vai morrer. Boa. Boa. Deitou. Eita. What? Nossa, galera. Perdemo. Perdi, né? Fui eliminado. Velho, o cara me derrubou com a mão. Simplesmente com a mão. Mas, bom, galera. Essa foi a partida, tá? Espero que vocês tenham gostado. Se vocês querem que eu traga mais egg wars aqui no canal, vocês comentem, beleza? E é isso, galera. Muito obrigado por assistir o vídeo até aqui. E segue-me lá nos redes sociais que os links estão na descrição do vídeo. Valeu, falou e fui.